O prefeito Volney Morastoni anunciou ontem durante uma live um novo plano de ação para o combate ao coronavírus. Entre as medidas estabelecidas está a criação do Centro Municipal de Apoio à Covid-19 no Centro Eventos. Veja só. Lá no nosso Centro Integrado de Saúde, no CIS, onde temos a UPA CIS, nós já temos 5 leitos de semi-UTI e 30 leitos de observação clínica. Ali naquele espaço do CIS, nós vamos acrescentar mais 20 leitos de enfermaria, leitos clínicos de enfermaria, ampliando, portanto, de 30 para 50 leitos de observação para acompanhamento de pacientes Covid-19 positivos. Mas além dessa estrutura toda que temos no CIS, nós vamos abrir mais um outro centro de tratamento, de acompanhamento, que nós chamamos um Centro de Apoio à Covid, lá no Centro de Eventos. No anexo do Centro de Eventos, construindo toda uma infraestrutura para poder abrir mais 37 leitos clínicos de observação, de acompanhamento de pacientes Covid-19 positivos e 4 leitos de semi-UTI. Isso aí, a cidade se estruturando, reestruturando para atender os casos de pessoas infectadas com a Covid-19. Todo cuidado é pouco nesse momento.